Esse clipe, o desafio maior foi que nós não seguimos a linha dos outros, que nós tentamos reproduzir a cena do filme, né? Então esse a gente criou do zero, desde a parte das cenas da Cinderela, como a parte da cantora, o posicionamento da cantora em cada cena. Claro, seguimos a linha da Cinderela original, a história dela, e tentamos resumir para caber dentro de uma música. Esse foi o desafio maior, mas ficou muito legal, assim, como os outros, né? E espero que vocês gostem, que estejam gostados. Tô finalizando aqui, tô aqui de fato madrinha. É só girar. É só girar, porque daí, ó, na segunda volta, você vai estar assistindo. Só tem que ter assistido. Se isso fuera como antes, Aquela vida fuera em paz, Pérez, meu irmão, Sonhar... Que não cabem los problemas, Ora casi todos fris, Pérez, meu irmão, Sonhar... Te regala... Te regala... A sidereronofobia, imofobia... Imofobia... Te regala el corazón... Eu sou a princesa... Eu sou a princesa... La de cuentos de hadas... Que por fim se quer despertar... E tu eres o héroe... Que nas minhas batallas... Aiúdame que me puedas salvar... Aiúdame que me puedas salvar... Quédate... En mi cuento... De amor... Quédate... En mi cuento... De amor... Aiúdame que me puedas salvar... Eu sou a princesa... La de cuentos de hadas... Que por fim se quer despertar... E tu eres o héroe... De as minhas batallas... Aiúdame que me puedas salvar... Quédate... En mi cuento... E a mãe... Que vivia com seu pai... Pois sua mãe... Havia morrido recentemente... Antes de morrer... Quédate... Quédate... En mi cuento... De amor... Quédate... Esa es ornoute... Quédate... En mi cuento... De hadas... Que por fim se quiere despertar... E tu eres el héroe de las mil batallas Ayúdame que me puedes salvar Yo soy la princesa, la de cuentos de hadas Que por fin se quieren despertar E tu eres el héroe de las mil batallas Ayúdame que me puedes salvar Quédate en mi cuento de amor Quédate en mi cuento de amor Então é isso, espero que tenham gostado Fique com Deus e até a próxima Fique com Deus e até a próxima